Eu vou trazer um outro caso, a repercussão de um outro caso que nós tratamos na semana passada. Então aqui na tela, nós temos a imagem de uma mulher que após quase ser morta pelo ex-companheiro, decidiu tomar uma decisão importantíssima, solicitar uma medida protetiva contra o criminoso. Você vai falar, mas Matheus, você critica tanto a questão da medida protetiva, não é isso? Eu critico a eficácia de um papel para impedir que um criminoso se aproxime de uma vítima. Mas isso aqui já é um começo. Isso aqui já quer dizer, já demonstra que essa mulher está disposta a colocar um fim nessa história. Está disposta a denunciar o criminoso, a ver esse homem na cadeia. Só para você se lembrar um pouco da história, eu mostrei ela aqui na semana passada, na sexta-feira passada. Esse homem que está na tela ao lado da vítima, a gente tem que embaçar o rosto por enquanto, de acordo com aquela nossa política que você já sabe, né? Mas esse homem que está aí de 52 anos, ele não aceitava o fim do relacionamento dessa mulher da mesma idade que ele, com essa mulher. E aí ele foi até a casa dela para uma, digamos, conversa. Só que durante essa conversa, ele se enfureceu. Se enfureceu, pegou uma faca e atacou a mulher. Não satisfeito, ele ainda pegou um banco de madeira e golpeou na cabeça da vítima. E essa mulher ficou lá, toda ferida e ensanguentada, até ser socorrida por vizinhos. Enquanto ele, ele fugiu. Fugiu, mas agora foi encontrado e preso. E você vai entender como isso aconteceu na reportagem do Vinícius Ramos. Põe no Cidade. Na delegacia de São João Nepomuceno, na zona da mata, mais uma vítima de violência doméstica. Nas mãos da mulher de 52 anos, uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que na descrição do documento, foi apontado como um homem truculento, que a tentou matar. Mas essa mulher agora vai ter um pouco mais de paz. Isso porque, uma semana após o crime, em que ela quase foi morta, o suspeito, enfim, foi preso. O homem, que também tem 52 anos, foi detido pela polícia militar em um hospital de juiz de fora. Ao dar entrada, foi constatado que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele, por tentativa de feminicídio. Ele não conseguiu se explicar, já que estava com dificuldades na fala, em decorrência de um ferimento no pescoço. Ele permaneceu internado com escolta policial, até receber alta. A prisão dele aconteceu uma semana após ele tentar matar a ex-companheira. O crime foi no dia 1º de fevereiro, na casa da vítima, no bairro Bela Vista, em São João Nepomuceno. No local, o criminoso atacou a mulher a facadas. No dia, a polícia militar foi chamada por vizinhos que ouviram os pedidos de socorro da mulher. Quando chegaram na casa, os militares encontraram a mulher em estado de choque e com vários ferimentos, principalmente na cabeça. Mesmo assim, ela conseguiu relatar o que havia acontecido. A mulher contou que teve uma discussão com o ex-namorado por conta justamente do término do relacionamento deles. Porém, durante essa briga, o homem pegou uma faca e acertou no ombro dela. Na sequência, ele pegou um banco de madeira e agrediu a mulher na cabeça. Depois disso, ele fugiu. A gente desembarcou, viu a situação da senhora. Ela estava sendo socorrida no momento lá, até por uma moça que trabalha no SAMU. E ela estava de folga e já estava prestando socorro. Então, de imediato, a gente colheu as informações e saímos em rastreamento para localizar o autor, conforme as informações que eles repassaram para a gente. A vítima deu entrada no hospital da cidade, mas precisou ser transferida para a juiz de fora. Ela já recebeu alta. Enquanto isso, o criminoso continuava escondido. Agora, com ele preso, a Polícia Civil continua com as investigações da tentativa de feminicídio. Os investigadores também vão apurar a possibilidade do homem ter tentado tirar a própria vida. Nós conversamos por telefone com uma familiar da vítima. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que a família segue indignada com toda a situação. Nos contou ainda que a mulher já sofria ameaças há um bom tempo, mas que não sabia lidar com a situação. A parente ainda nos contou que vítima e suspeito começaram a namorar e logo decidiram ir viver juntos. Apesar disso, o relacionamento do casal era conturbado e as brigas eram frequentes. Ainda segundo a família, o suspeito já quebrou vários objetos dentro da casa. Há alguns anos, o homem chegou a ser autuado pela Lei Maria da Penha por agredir a então namorada. Um boletim de ocorrência foi registrado na época, mas a vítima preferiu retirar a queixa. Porém, agora a situação foi ainda mais grave. De acordo com a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o suspeito já deu entrada no sistema prisional. Ele ficará à disposição da Justiça no presídio de Matias Barbosa. E trata-se de um caso tão grave... Coloca outra imagem para mim, por favor. A imagem da vítima com o documento da medida protetiva na mão, por favor. É algo tão grave que a gente percebe... Olha só, essa mulher deixou o hospital há poucos dias. Ela precisa de uma muleta para poder andar por conta das lesões. A gente vê uma cicatriz aqui na altura do ombro. Aqui o blur pegou um pouco o restante, mas ela tem uma outra cicatriz também na altura do ombro. Isso aí são as marcas deixadas por esse criminoso. Por esse homem que agora foi preso. Preso depois de procurar atendimento médico no hospital, ferimento no pescoço. A polícia vai analisar isso aí também. O que foi que aconteceu? Se alguém foi atrás dele? Se ele atentou contra a própria vida? Alguma coisa do tipo. Mas o mais importante é que ele está preso. E agora à tarde a nossa produção conversou com uma sobrinha dessa mulher, uma sobrinha da vítima. E ela nos mandou a seguinte mensagem dizendo que a família recebeu essa notícia aliviada. E que todo mundo espera que ele possa pagar pelo crime que ele cometeu. E que a justiça seja rigorosa com ele. E que para ela, para essa mulher, seja um recomeço. Eu estou fazendo questão de ler essa mensagem dessa sobrinha da vítima. Porque é exatamente o que eu penso. A prisão desse criminoso, para essa mulher, é de fato um recomeço. É uma nova oportunidade de viver e de seguir em paz. Essa medida protetiva que ela solicitou demonstra que ela quer recomeçar. Que ela quer sair fora desse relacionamento abusivo. Dessa convivência violenta que ela tinha com esse homem durante todos esses anos que se passaram. E como que ela vai conseguir? Não é com o documento que ela solicitou. Não é com o boletim de ocorrência que ela tem em mãos. Não. É com esse homem preso. A vítima só tem tranquilidade e segurança para continuar a vida quando o agressor está na cadeia. E é isso que a gente espera que aconteça. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti